Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje a gente vai estar fazendo uma reforminha de um portão aqui que o cliente pediu pra nós dar um grauzinho no portão. Então aqui a gente tá com o portão aqui em mãos aqui, ó. Então aqui é o seguinte, galera, ó. A gente vai trocar essas rondando, ó. Pode ver que tá tudo estourado, ó. Se você olhar por baixo ali, ó. Tá tudo estourado. A gente vai ter que fazer a substituição dessa. Pela uma maior, ó. Pode ver que essa aqui é até maior, de 3 polegadas. Essa aqui é de 2,5, se não me engano. Então a gente vai estar colocando até os portezinhos novos, ó. Porque o que fizeram aqui tá tudo torto já, ó. Tá tudo amassado. Então a gente vai tirar a chapa aqui. Vamos cortar ali pra nós poder soldar essa aqui, ó. Nas duas, ó. A outra rondando eu já tirei também, galera, ó. Chegou até a sair o miolo aqui, ó. De ferro, ó. Essas aqui em ferrugem é muito fácil. O bom é essas denaila. Essas denaila aqui dificilmente ela dá problema. E é macia também, não faz muito barulho, não tem muita tri. Então a gente vai estar usando essas rondando denaila. Puxador aqui a gente já comprou também, galera, ó. Foi pago R$22,00 aqui onde eu moro, aqui em Curitiba, ó. Puxadorzinho ele é galvanizado, não é enferrugem. Então a gente vai estar colocando. Já tem um puxador ali, galera, ó. Olha o puxador que tava aqui, galera. É meio parecido com aquele, ó. Só que eu acho que na hora de puxar machucava a mão. Eles enrolaram uns fios de cobre mesmo, ó. Fio de energia, ó. Tá vendo? Eles enrolaram, eu acho que pra não machucar a mão. Mas o cliente pediu pra tirar esse aqui, nós vamos colocar um novo. Então vamos tirar fora aqui. Ó, galera, aqui é o seguinte. Aqui vocês estão vendo, ó. É a frente do portão. Então aqui era o puxador. Quando você chega na casa lá, ó. Você vai puxar o puxador pra abrir. Então ele tinha um porta cadeado aqui, ó. Tá vendo, ó. Pra bater cadeado por fora. E outro porta cadeado aqui por dentro da casa, ó. Que você bate o cadeado. Só que nós vamos tirar isso aqui, galera. Nós vamos tirar porque agora vai mudar o sistema. Esse portão aqui, ele corria pra lá. Então agora ele vai ser corrido pra cá, o portão. Então isso aqui vai mudar. Esse aqui vai esconder atrás do muro. Então a gente vai ter que cortar esse aqui. Vamos ter que tirar esse puxador. E vamos colocar lá daquele lado. Então a gente vai ter que fazer o guia aqui também, ó. Porque ele comprou um portão usado, ó. Tá vendo, ó. Então aqui é uma cantoneira. Então a gente vai ter que fazer um guiazinho aqui em cima. E aqui é o seguinte, galera. Não vou fazer igual esse modelo que eles fizeram aqui, ó. Eles colocaram, ó. O porta cadeado por fora da casa aqui, ó. Quando você vai sair, bate o cadeado por fora. Só que o cadeado fica muito à mostra aqui, ó. E é muito fácil dos bandidos estourar. Eles vêm com uma talhadeira aqui, ó. E um martelo. É uma batida, o cadeado estoura. Então lá do outro lado a gente vai fazer um quadradinho aqui, ó. Pra poder enfiar a mão. Pra bater o cadeado lá por dentro, só. Então a gente vai fazer um quadradinho aqui, ó. Vai ficar um recorte. Só que do outro lado. E aí vai faltar o batente também, galera. Que não veio com batente, né. Ele só comprou a folha do portão. Então a gente vai precisar fazer um batente de metalão. Colocar os porta cadeado bonitinho, só que pro lado de dentro. E vamos fazer a instalação dele amanhã, galera. Então hoje eu vou preparar ele. Vou tentar soltar o vídeo pra vocês hoje. Da gente fazendo todas essas reforminhas aqui. E amanhã eu quero tentar gravar pra vocês a instalação, galera. A gente colocando. A gente vai ter que fazer o trilho também. Porque o trilho não tem. Então eu já comprei a cantoneira. A cantoneira tá ali. Só tem que soldar as orelhinhas ali pra poder parafusar. Ele não vai ser chumbado dentro do concreto. Porque já tá feita a viga. E já mostrando pra vocês aí, galera. Galera, aqui tem duas formas aqui, galera. Da gente tirar essa chapa aqui, galera. Tá vendo que tem uns rebitinhos aqui, ó. Então tem duas formas. Ou a gente usa uma furadeira. Uma broquinha fina. Pra entrar ali naquele furinho do rebite ali, ó. A gente usa a furadeira. Sai na furadeira também. Ou a gente tira no formão aqui, galera. Com uma talhadeira. Qualquer coisa. Uma chave de fenda. E eu vou tirar assim, galera. Que é mais prático. Quer ver, ó. Só batendo. Ó. Duas batidinhas. Aí só uma. Só duas. Ó. É muito rápido. É mais rápido do que tirar na furadeira, galera. Vendo? Já soltou aqui, ó. É só dar uma batidinha na chapa aqui que ela já... Ó. Só que ela fica o negocinho ali, galera. Tá vendo o negocinho do rebite? Ainda ficou ali, ó. Depois que a gente erguer a chapa... Ó. Acho que deve ter mais uma aqui. Mais uma aqui, ó. Vamos tirar. Tá vendo, galera? Ó. Ó. Depois vai ficar o negocinho do rebite ali. Tá vendo? Depois a gente dá uma batidinha aqui, ó. Com o próprio formão aqui mesmo, a traideira. Ela já vai cair pra baixo ali, ó. Entendeu? Então vamos soltar toda a chapa aqui primeiro. Tirar todos os rebites. Pra gente poder cortar aqui, ó. Pra colocar o suporte da rondana. Então a gente tem que tirar essa chapa. Eu vou tirar aqui e já mostro pra vocês, galera. Ó, galera. Já tirei uma chapa. Olha como é que tava sujo o portão, galera. Olha. Será que tinha sujeira? Aqui provavelmente tinha cachorro na casa, galera. Tá um cheiro muito forte de urina. Então a gente vai cortar aqui agora. Pra gente poder fixar esse suporte aqui, ó. Antes aqui não era um suporte, galera. É só soldar uma barrinha chata aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Soldaram só um pedacinho de uma barra chata aqui, ó. E fizeram o furo. Aqui é a parte do metalão mesmo. Só que agora a gente vai cortar ali. Porque já apodreceu aqui, ó. Se vocês forem ver embaixo aqui, ó. Ó. Se vocês forem ver aqui embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ó. Embaixo aqui, ó. Dei tanto a rodinha girar ali, ó. Ela comeu aqui embaixo, ó. Tá vendo? Chegou a afinar o metalão aqui, ó. Então agora a gente vai fazer diferente. Vamos cortar aqui. Como já tá gasto ali, a gente vai cortar e vai soldar esse suporte aqui, ó. A espessura do ferro aqui até é mais grossa que o metalão, ó. Tá vendo? Então ele vai ficar bem resistente. Então vou tirar essa chapa aqui, né? Já tirou, na verdade, né? Então agora vamos tirar essa chapa aqui do mesmo jeito que a gente fez ali. Pra gente poder cortar aqui e soldar o suporte aqui também. Vamos tirar do mesmo jeito. Isso aí, galera. Risquei. A galera sempre tem, às vezes, tem medo de fazer as coisas, galera. Tipo, ah, mas vai que eu erro. Galera, faça negócios. Tem medo de fazer? Tem medo de errar? Que nem aqui eu risquei. Corta menor um pouquinho e vai encaixando aos poucos. Não é obrigado já fazer e já acertar de primeira. Você tá na dúvida, vai fazendo aos pouquinhos, corta um pouquinho, encaixa lá de novo. Não encaixou? Corta mais um pouquinho e assim vai indo, galera. Daí não tem erro. Então vamos cortar aqui essa parte de cima e depois a gente vira pro quarto de cima. Tirei. Agora vamos encaixar ali e vamos ver se... Olha lá, galera, como é que tinha gastado lá. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver ali o buraco que fez. Porque o rolamento da rondana estourou. Daí ela pendeu pro lado e ficou raspando ali. Chegou a comer o metalão ali. Então de qualquer forma, nós ia ter que fazer esse tipo aqui. Ia ter que recortar. Então agora, ó. Olha lá, galera, ó. Não encaixou de primeiro, ó. Então a gente vai ter que tirar mais um pouquinho, ó. Vamos dar mais uma tiradinha aqui. Aí, galera, ó. Já encaixou aqui, ó. Agora eu só preciso cortar o outro lado lá, que é a parte de baixo. Eu vou ver se eu consigo cortar por aqui mesmo. Pra gente soldar essa rondana aqui já. É isso aí, galera. Cortei, mas eu acho que é melhor a gente virar mesmo pra recortar o recorte certinho, ó. Esse lado aqui eu consegui cortar, ó. Só que ainda falta cortar lá. Vai ficar muito ruim pra me cortar aqui assim, ó. Então eu vou cortar esse lado aqui. Vou cortar ali já a outra rondana. Depois a gente vira e faz o outro lado. Terminei de recortar aqui. Aquela cantoneira que tava sobrando, né? Lá a gente já fez o recorte da rondana, das duas rondanas. Só tem que virar pra fazer o outro lado. Então aproveitando que já tá desse lado aqui, galera. Que aqui é a parte de fora do portão, ó. Aqui eu já vou fazer o quadradinho de metalão aqui, ó. Onde que ele vai enfiar a mão aqui pra poder trancar o portão. Que antes ele tava por fora, que nem eu mostrei pra vocês o cadeado. Então agora o cadeado só vai ficar por dentro da casa lá. Aí a pessoa vai bater o cadeado por aqui, ó. Beleza? Então eu já vou cortar os metalão aqui e vou sumir lá. Ó, galera. Então eu já tô com os metalão aqui, ó. Eu já achei, eu tinha um metalão aqui. Que é a mesma espessura desse aqui, ó. É um metalão 30x50. Ele é 3cm por 5. Vou usar esse aqui. É uma espessura bem grossa, também boa. Só que é o seguinte, galera. Aqui eu vou deixar um quadradinho aqui, ó. De 15 por 10. Só que eu vou fazer o 45 grau, galera. Porque se eu fizer desse jeito aqui, ó. Olha lá o buraco que fica ali, ó. No metalão aqui, ó. Vai ficar esse buraco. Então eu vou fazer o... Vou cortar as duas pecinhas e vou fazer o 45 grau. Pra não ficar esse buraco. Poderia até deixar assim. Só que daí colocar a tampinha. A tampinha de plástico, às vezes ela cai ali e fica entrando água aqui. E começa a apodrecer aqui, ó. Então eu vou fazer o 45 grau aqui que vai ficar mais bonitinho. Beleza? Então eu vou cortar as duas pecinhas. E já vou fazer o 45 grau aqui. É isso aí, galera, ó. Terminamos de cortar, ó. Então agora a gente vai... Vamos soldar ele aqui, ó. Bem bonitinho. Vamos soldar ele aqui. Soldar dos dois lados. Soldar bem aqui. Porque depois a gente vai ter que fazer o recorto na chapa. Quando a gente colocar a chapa aqui de novo. Daí vai ficar um vãozinho aqui pra colocar a mão. Beleza? Então eu vou soldar aqui e já mostro pra vocês. Ó, galera. Eu tô colocando esse tubo aqui, ó. Pra esse bico aqui não ficar mais baixo. Mais pra lá ou mais pra... Entendeu? Então eu vou colocar aqui pra alinhar ele, ó. Ó. Ele tem que abaixar um pouquinho mais, ó. Encostou lá, encostou aqui, ó. Então aqui ele tá alinhadinho. Então agora eu vou dar um ponto ali embaixo. Aí, galera, ó. Tá alinhadinho, tá vendo? Ó. Tá encostadinho lá e tá encostadinho ali, ó. Ó. Tá bem alinhadinho. Então agora eu vou correr a solda aqui desse lado aqui, galera. Já vou dar um acabamento, já vou lixar. E depois a gente dá outro tombo pra terminar de soldar a parte de baixo. Vou soldar aqui agora. Isso aí, galera, ó. Já soldei. Já soldei, ó. Olha que solda bonita, galera. Olha aí o cordãozinho que bonito. Bem soldadinho desse lado. Agora só vamos passar um disco de flap aqui pra deixar bem lisinho, bem bonito. Pra gente poder virar. Terminamos de virar o portão. A gente já soldou, já lixou lá. Agora só falta a gente soldar aqui, ó. Dar o acabamento aqui. E a gente começar a recortar o outro lado aqui, ó. Pra encaixar o suporte da rondana. Então eu vou soldar aqui e já mostro pra vocês a gente colocando aqui o suporte. Terminamos de fazer o recorte aqui já do outro lado, ó. Faltava, né? Fizemos aqui, já tá feito lá também. Ó. Encaixa bem bonitinho, ó. Essa espessura aqui, galera, tá com 3 centímetros. A largura aqui, ó. É a mesma espessura do metalão aqui, ó. Ele é 30, 50. Então ele dá certinho, ó. Então agora a gente vai soldar aqui. Vamos dar um pontinho. Vamos pontear lá e vamos correr a solda inteira aqui, galera. Então eu vou pontear aqui e vou soldar aqui pro vídeo não ficar muito grande. Já mostro pra vocês, beleza? Ó, galera. Terminamos de correr a solda aqui já, ó. Então esse lado aqui já tá finalizado, tá pronto. Ó. Aqui também já tá soldado, ó. Então agora só falta virar e soldar o outro lado, galera. Mas vamos fazer tudo que a gente tiver que fazer desse lado aqui já. Pra não ter que ficar virando toda hora o portão. Então agora aqui, ó. Eu já cortei aqui duas barras chatas, ó. De uma polegada por 3,16, ó. Duas com 4 centímetros. Então essa aqui é onde vai ser o porta cadeada aqui, galera. Então eu vou soldar ela aqui, ó. E vou fazer um furo aqui, ó. Então já vou furar as duas, que as duas é igualzinha. Então eu vou bater o pulsão aqui. E vou fazer um furo aqui com uma broca 10. Pra poder passar o cadeado. Daí uma vai ser soldada aqui no portão. E a outra vai ser soldada no batente. O batente aqui eu já cortei também, ó. Vou fazer com o metalão 20-30. Então ele vai bem aqui, ó. Vendo? Ele vai ficar aqui, ó. Então eu vou soldar um porta cadeado aqui. Vou soldar um porta cadeado aqui bem na beiradinha. E o outro aqui no portão. Daí aqui já cortei as outras também, ó. Cortei 4 barra chatas aqui da mesma que a gente usou aqui. Com 7 centímetros cada uma. Uma eu já dobrei. Ó. Uma já tá dobrada, tá vendo? Então a gente vai soldar aqui depois, galera, ó. Na verdade aqui em cima. Duas aqui em cima, uma de cada lado. Esse aqui vai ser o que vai direcionar o portão. Quando o portão estiver fechando, se ele estiver meio torto, ele vem e desvia nessa chapinha aí, ó. Tá vendo? Então eu já cortei as 4, uma eu já dobrei. Depois eu vou mostrar pra vocês a gente dobrando ali numa ferramenta que a gente fez. Vou deixar nos cards aqui em cima o passo a passo da ferramenta que a gente fez ali pra fazer esse tipo de dobra aqui, ó. Dobra facilmente, não precisa fazer muita força. Então é isso, galera. Então primeiramente eu vou soldar aqui e já vou fazer o furo aqui nessas duas barrinhas chatas aqui, ó. Pra gente soldar, beleza? Ó, galera. Terminamos de furar, ó. Fizemos com uma broca 10 aqui, ó. A gente mediu 10 milímetros da ponta até o centro do furo. Tá com 10 aqui, ó. 10 milímetros. E o diâmetro do furo é 10 milímetros também. Então já aproveitemos, coloquei o monolicato de pressão e furei umas duas. Vai ficar igualzinho. Então agora uma a gente vai pontear aqui, ó. Vou pontear aqui já. Vamos pontear aqui. Vamos pontear aqui. Vamos pontear aqui. É isso aí, galera, ó. Terminamos de soldar aqui, galera. Soldado já, ó. Então agora vamos lixar aqui pra gente encostar o batente aqui, pra gente soldar do batente aqui, ó. Terminamos de lixar ali. Então agora a gente vai prender o sargento aqui, ó. Vamos prender aqui o batente. Vamos deixar bem certinho aqui, ó. Aí. Ó. Tá da mesma altura aqui, mesma altura lá. Então agora a gente vai pontear esse aqui do ladinho aqui, galera, ó. Vendo, ó. Bem encostadinho, ó. Ó, a gente deixou faceando aquele dali. Esse outro a gente vai deixar faceando, ó lá, ó. O furo tá batendo certinho lá. Vai lá, ó. Ó. Mesma direção do outro furo lá. Então aqui a gente pode travar com o sargento, que se quiser, ó. Ficou. Olha cá de pressão. Ó. Tá travado, ó. O furo tá batendo igualzinho. Então vamos dar um pontinho de solda ali agora, galera. Então tá soldado, galera. Agora que tá alinhadinho, ó. O furo tá bem certinho lá com o outro. Então agora que ele tá aqui nessa posição, já vamos aproveitar. E vamos dobrar aqui, ó. As pecinhas aqui, galera. Essas orelhinhas aqui, ó. Que vai aqui, ó. Vai uma aqui. E a outra aqui embaixo, ó. Que é pra guiar o portão. Entendeu? Vai desse jeito aqui, ó. Então eu vou dobrar lá pra vocês verem como é que é fácil dobrar lá. Aqui funciona o seguinte, galera, ó. Você encaixa ela no meio aqui, ó. Daí você só regula o tanto que vocês querem dobrar aqui, ó. Vocês querem deixar com 20 milímetros, ó. Dois centímetros. Ó. Você só deixa ali, ó. Na posição, ó. Ó. Daí é só puxar aqui, galera, ó. Sem fazer muita força, galera, ó. Olha aí, ó. Ó que fácil de dobrar, galera, ó. Tá vendo? Tá vendo? Muito fácil de dobrar, galera. Aí, ó. Tá dobradinha. Certinho, tá vendo? Ó. Igualzinha a outra. Tá vendo? Então eu vou dobrar. Vou dobrar o resto aqui, galera. Já voltamos de novo, beleza? Quatro pecinhas, ó. Tá tudo dobradinho. Então duas vai lá embaixo e duas vai aqui em cima. Vou deixar uma aqui e a outra lá na mesma distância aqui, ó. De um palmo mais ou menos aqui, ó. Então eu vou dar um ponto aqui agora. Medir quanto tá dando ali, ó. Tá dando 19 centímetros. Então vamos colocar uma lá embaixo com 19 também aqui, ó. Ó, pra ficar igualzinho. Então vamos deixar uma aqui, ó. Com 19, ó. 19 centímetros. Então essa aqui, né, vai soldar aqui, galera. Isso aí, galera, ó. Esse lado aí já soldamos, ó. Tá vendo? Então esse aqui vai ser o batente. Vamos aproveitar que ele já tá aqui, galera, ó. Já vamos dar uma arredondada aqui, ó, né? Nesses bicos aqui, ó. Tá vendo, ó? Nessa esquina aqui, ó. Que é perigoso. Uma criança bater a cabeça. Então já vamos dar uma arredondada aqui com a lixadeira aqui já. Isso aí, galera, ó. Agora já tá arredondada. Então agora a gente vai... Vamos tirar aqui o batente, galera. E vamos soldar as orelhinhas do outro lado aqui também, ó. Vamos tirar aqui. Terminamos de colocar as outras orelhinhas aqui, ó. O guiazinho, né? Pra que que serve isso daqui, galera? Isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar chuvado lá na viga, né? O portão vai vir. Às vezes o portão ele vem meio torto. Então ele bate aqui nessa orelhinha, ele desvia e encaixa certinho lá dentro. Daí ele fica certinho aqui, galera. Tá vendo o furo aqui, ó? Porque daí a pessoa não precisa ficar caçando lá, ó. Ele bate certinho, ó. Ó, encaixou lá, ó. Ó. Tá bem justinho, ó. Ó. Então ficou assim, galera. Aproveitando que a gente já tá aqui. Então o batente aqui nós já terminou. Então vamos fazer o guia aqui, galera, ó. Aqui eu cortei em duas cantoneiras, ó. De uma polegada. Tá vendo? De uma polegada por um oitavo. Pra gente fazer o guia aqui, galera, ó. Como o guia de cantoneira, ó. Tá vendo aqui, ó. Filma do lado aqui. Ó. O guia de cantoneira, ó. Então a gente vai usar duas cantoneirinhas aqui assim, ó. Vamos fazer esse guia aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Vamos fazer assim, ó. Com duas cantoneiras. Uma em cima e a outra embaixo, ó. Ó. Daí a gente vai deixar aqui apertar aqui, deixar bem justinho. Não muito justo também, né, galera, ó. Senão depois não corre direito, ó. Então a gente tem que deixar uma folguinha aí que... Que dê pra ele... Ó. Pra ele correr. Porque senão... O que entortada que der nessa cantoneira aqui, ó. No guia. Ele vai ficar enroscando. Então a gente tem que deixar com uma folguinha ali. Então a gente vai controlar a folga aqui, ó. 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 Aqui é uma folguinha boa. Tá vendo, ó. Então eu vou travar aqui. Ó. Aqui já tá bom. Então eu vou travar aqui e vou dar um ponto aqui, galera, ó. Então eu posso até dar um pontinho aqui, ó. Ó. Deu um pontinho aí. Mas vamos fazer o teste aqui de novo, ó. Se vocês quiserem, vocês podem prender aqui com alicata de pressão, galera, ó. Ó. Tá vendo? Ficou uma folguinha, ó. Ó. Então o outro lado a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó. Vou colocar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Então dá uma distancinha lá, ó. Pra ficar uma folguinha, ó. Ó. Vendo? Tá igual a folga. Qualquer coisa, vocês dão mais uma abertinha... Abre um pouquinho aqui. Ó. Então agora ele tá bem soltinho, tá vendo? Ó. Corre bem. Então eu vou travar aqui, ó. E vou dar um pontinho aqui, galera, ó. Isso aí, galera. Ó como ele ficou. Como ele ficou assim, ó. 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 Se vocês quiserem, vocês podem fazer o teste antes, galera. Pra ver se essa cantoneira não tá torta, ó. Vocês façam o teste antes, ó. Pega aqui, ó. Ó. Essa cantoneira tá retinha. Mas vocês podem tá fazendo o teste antes. De colocar lá no cliente, ó. Pra colocar com a folguinha boa. Então aqui, só vou terminar de soldar aqui agora, galera. Vou terminar de correr uns cordãozinhos de solda aqui. E daí aqui, ó. A outra peça, nós vamos fazer na hora lá, galera. Porque às vezes o muro tá fora de pluma. Então essa outra peça que vai fixado lá no muro, a gente vai fazer na hora. Eu só vou deixar esse guiazinho feito aqui na serraderia. Então eu vou soldar aqui e já mostro pra vocês, galera. A sequência. Galera, uma coisa muito importante que eu quero falar pra vocês, galera. É aqui, ó. Na hora de soldar aqui, ó. Tem que soldar aqui também, ó. Essas pontinhas aqui, ó. Tá vendo? Se soldar só aqui, ó. Na hora que vocês colocarem lá no portão. Do portão ficar balançando, essa cantoneira aqui, ela vai abrir assim, ó. Então não adianta soldar só aqui, galera. Tem que dar um cordãozinho, uma em cada ponta aqui, ó. Beleza? Então agora que a gente já soldou, galera. Esse guia aqui já tá feito. Então agora o que falta fazer? Só falta fazer... Virar o portão, né? Porque a gente já soldou isso do porto aqui em cima. Só que aqui embaixo não tá soldado ainda. Então a gente vai virar o portão, vai fazer essa solda. Daí o portão acabou, galera. A gente só vai terminar de colocar a chapa no lugar de novo, que a gente tirou a chapa. O portão tá finalizado. Daí só vai faltar fazer o trilho e fazer o recorte da chapa aqui, ó. Porque a gente soldou isso aqui e vai ter que fazer um quadradinho na chapa. Então eu vou fazer... Vamos virar o portão aqui e vamos fazer esses negócios. E já vou... Galera, a gente já terminou de virar o portão. Já terminamos de soldar aqui, ó. Lembra que faltava soldar, ó? Já tá soldado tudo embaixo, em cima. Tá tudo prontinho. Agora aqui no portão, galera, é só a gente colocar a chapa. Novamente aqui, ó. A gente tirou duas chapas, uma aqui e a outra lá. Vamos colocar a chapa de novo e rebitar. Só vamos ter que fazer esse corte aqui, galera, ó. Porque agora a gente soldou esse metalão aqui, ó. Pra poder bater o cadeado lá por dentro. Então é esse recortinho que a gente vai ter que fazer na chapa e rebitar aqui novamente. Daqui, galera, ó. Lembra que a gente tinha tirado os rebites? Tá vendo, ó? Ele ficou... Ficou os rebitinhos ali ainda, tá vendo, ó? Saiu a chapa, mas ficou aqui. Pra tirar esse aqui, galera, é só bater aqui com o pução. Ó. Ó, já caiu, ó. Vai batendo assim, ó. Sai facinho, galera. Ó, aí, ó. Isso aí, galera. Agora vamos colocar a chapa aqui novamente. Pra gente ter que rebitar aqui de novo. Isso aí, galera, ó. Vem, ó. Bateu certinho o escuro, ó. No mesmo lugar que a gente tinha tirado. É só rebitar de novo. É aqui, galera. A gente só tem que fazer o recorte ali. Eu vou arriscar por baixo. Ó, vamos arriscar por baixo aqui que a gente fez aquele quadradinho, ó. Pra ver tá tudo certinho aqui. Ó. Agora vamos fazer só esse recortinho aqui, ó. Ó. Aí. Então aí, é só a gente fazer o corte aqui agora. É isso aí, galera. Fizemos o corte. Ó. É isso aí, galera. Agora eu vou passar uma lixinha aqui agora. Passar o disco de flap aqui pra tirar essa rebar. Olha aí, galera, ó. Aí já tá feito o quadradinho. Pra colocar a mão, tá vendo? Ó. Aqui se consegue colocar a mão ali pra coisar o cadeado. E é isso aí, galera. Agora é só a gente rebitar aqui de novo. Ó, galera. Aqui, ó. Se a gente quiser fazer também um... Um outro quadrinho de cantoneiro, ó. Pra não ter que... Pra não cortar a mão aqui, ó. Na chapa, ó. Na hora de coisar o cadeado, ó. Que às vezes aqui, né? Fica meio vivo aqui, ó. Vocês podem estar colocando uma cantoneirinha assim também, ó. Faça um quadrinho de cantoneiro, ó. E solda lá no metalão, ó. Faz um quadrinho inteirinho de cantoneiro, ó. Daí não machuca a mão. Entendeu? Mas a princípio, agora é só a gente rebitar. Daí o portão vai ficar pronto, galera. Só vai faltar fazer o trilho. O trilho ainda... A gente falta soldar as orelhinhas, que vai ser o trilho parafusar. Daí fechou, galera. Então eu vou rebitar aqui e já mostro pra vocês ele finalizado. Galera, acabamos de finalizar o portão. Tá finalizado o portão. Olha aqui, galera, ó. Falei pra vocês aqui, ó. Mas eu acabei colocando um ferro chato aqui, galera. Ó, tá vendo? É uma barrinha chata. Eu arredondei as pontas, ó. Arredondei aqui. E arredondei aqui, ó. Aqui também tá arredondado. Então não tem perigo de machucar a mão, tá vendo? Daí aproveitei, galera. Já coloquei o trinco. Ó, tá vendo? Já coloquei o trinco no rebite aqui mesmo, ó. Tá arrebitadinho, bem firme. E aqui já tá finalizado, galera. Já colocamos as rondanas embaixo também, ó. As rondanas já tá colocadas. A outra lá também, ó. Tá maciozinho, galera. Ó, vou levantar aqui pra vocês verem, ó. Ó. O portão ficou levinho, galera, ó. Ó a maciez dele, ó. Nem faço força pra puxar ainda, ó. Vem aqui, galera, ó. Ó o batente aqui pra vocês, ó. Então o batente ficou assim, galera. Deixa eu tirar esse carfuso aqui. Ó. Então aqui tá o batente, certo? Segura aqui. Ó, o batente tá aqui. Essas orelhinhas, tá vendo aqui, galera, ó. Então quando o portão vem de lá, ó. Ó. Essas orelhinhas aqui é pra guiar, ó. Porque às vezes o portão ele vem meio torto assim, ó. Então ele bateu aqui, ó. Ele vai deslizar, ó. Ó. E vai encaixar aqui dentro. Tá vendo, ó. E ele já serve aqui pra não sair também, galera. Então aqui é isso aí, galera, ó. Daí o guiazinho aqui também tá feito, ó. Nós fez lá, ó. Daí pra fixar lá na viga a gente vai fazer na hora o outro suportezinho. Que vai mais um suporte nele aqui. Só que a gente vai fazer na hora, ó. Mas, ó. Tá com o rio também, ó. Tranquilinho. E é isso aí, galera. Tá finalizado. A cantoneira, galera. Ainda falta soldar umas orelhinhas na cantoneira aqui, ó. Do trilho, tá vendo? Pra gente fixar lá. Vai ser parafusado esse trilho. Então a gente vai fazer na hora lá também, galera. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, galera, deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sino, galera. Se vocês não ativarem o sino das notificações, vocês não vão receber os vídeos novos que a gente vai estar postando, beleza? Então é isso, galera. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.